Carol Conká assume namoro com o ex de Jojo Toddynho, saiba tudo. A rapper e ex-BBB Carol Conká que teve o maior índice de rejeição da história do reality em todo o mundo, neste último domingo 3, anunciou o seu novo relacionamento amoroso com Polidoro Júnior, jogador de futebol do Boa Vista. Essa, inclusive, não é a primeira vez que o atleta está na mídia. Ele já assumiu um breve romance com a funkeira Jojo Toddynho. Carol Conká e o namorado passou o fim de semana na companhia de Carlinhos Maia, em um iate, aproveitando Alagoas. Foi Carlinhos, inclusive, o responsável por anunciar o novo relacionamento com o jogador e dar detalhes em seus stories. De acordo com informações da cantora, a relação dela com Carlinhos Maia se deu através do círculo de amizade em comum. Ela contou que ao se conhecerem em um evento, acabou sentindo uma química e ambos decidiram conversar. Temos muitos amigos em comum, então a gente se sentiu à vontade. Foi como se a gente se conhecesse já, afirmou a cantora. Em um bate-papo com o casal, Carlinhos Maia indagou ao jogador se sua mãe teria tido algum receio do novo relacionamento com a cantora devido ao histórico do BBB. O jogador então, explicou que a mãe dele achou legal e não teve nenhum receio, pois, ela não acompanhava o reality. Comente!